Olá, todo mundo! Começa agora mais um Melhor e Seu Inglês Podcast. Eu sou a professora Erika. E eu sou a professora Newton. Bem-vindos ao nosso podcast! Visite-nos no nosso canal Melhor e Seu Inglês no YouTube, no Instagram e no Facebook para melhorar o seu inglês. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis focadas em conversação e apressas acessíveis, basta entrar em contato conosco. O episódio de hoje é sobre como usar o GOING TO, mais verbo no infinitivo, para falarmos sobre o futuro. Nós usamos o GOING TO quando nós já decidimos anteriormente o que nós queríamos fazer ou o que nós pretendemos fazer no futuro. Então, é usado com planos. Mas são decisões antigas que a gente já tomou. Então, por exemplo... There is a movie on television tonight. Are you going to watch it? No, I'm too tired. I'm going to work until late tonight. Então, vai passar um filme na televisão hoje à noite. Você vai assistir? Não, eu estou muito cansada. Vou trabalhar até tarde hoje à noite. Another example. Um outro exemplo. I heard that Susan won a lot of money in a lottery. What is she going to do with it? I've heard she's going to travel around the world. Então, eu escutei que a Susan ganhou muito dinheiro em uma loteria. O que ela vai fazer com ele? Eu ouvi falar que ela vai viajar pelo mundo. Ok. So, podemos usar o GOING TO da mesma forma que usamos o PRESENT CONTINUALS, I AM DOING, quando dizemos que alguém planejou algo para o futuro, como, por exemplo, agendar um encontro com alguém, organizar uma viagem para algum lugar. Exemplo. What time are you meeting Susan? What time are you going to meet Susan? A que horas você encontrará com Susan? I'm leaving for Europe on Monday. I'm going to leave for Europe on Monday. Eu viajarei para a Europa na segunda. Nós usamos o WAS e o WERE, GOING TO, para dizer o que alguém pretendia fazer no passado, mas não fez. Exemplo. We were going to take the train, but we decided to go by car. Nós íamos ir de trem, mas decidimos ir de carro. Did Tom take the exam? No, he was going to take it, but then he changed his mind. O Tom fez a prova? Não, ele ia fazer a prova, mas ele mudou de ideia. O GOING TO também tem outro significado. Veja esta situação de exemplo. Nós usamos o GOING TO para dizer o que temos certeza que irá acontecer. Normalmente, é algo que está claro na situação presente. Por exemplo, o carro atravessou o sinal vermelho, que faz com que tenhamos certeza do que vai acontecer. Por exemplo, ele vai bater em um ônibus. Outros exemplos. Look at those dark clouds. It's going to rain. Veja aquelas nuvens escuras. Vai chover. I feel terrible. I think I'm going to be sick. Sinto-me mal. Eu acho que vou ficar doente. And that's it for today. Esse foi o Melhores Seu em Inglês e Improve Your English Podcast desta semana. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis, focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp 31992235540 e 31991437388 ou ainda através da página Melhores Seu em Inglês, Eric Newton, no Facebook. E nos siga no YouTube e no Instagram Melhores Seu em Inglês. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.